Duas pessoas foram presas por matar um homem na região da 44. O assassinato foi na madrugada de segunda-feira. Por favor, comente esse assunto e onde você está? Silvia, eu estou aqui na Delegacia de Investigações de Homicídio de Goiânia. Bom dia pra você, né? Não falei. Bom dia pro nosso telespectador também. E esse caso aconteceu na segunda-feira, na madrugada, em que a Polícia Civil teve ali denúncias de um corpo que estava, né? Uma pessoa morta na região da 44. E aí, atendeu essa ocorrência e, com a ajuda das imagens de circuito que tem ali na região, conseguiram rapidamente chegar até os culpados, os suspeitos por este crime. E também, ao prender esse casal, né? É uma mulher e um homem. A gente não sabe se eles têm alguma relação a não ser de amizade, enfim. Mas eles estavam juntos em uma casa e foram presos. Nós vamos entender detalhes deste crime com o delegado responsável por essa investigação, Raniel Almeida. Boa tarde. Delegado, explica pra gente. A partir do momento que vocês tiveram a informação, vocês chegaram ali no local e tiveram também acesso a essas imagens. Como que vocês conseguiram chegar tão rapidamente até essas pessoas? E qual é a motivação desse crime? Muito boa tarde a todos. Como você disse, desde o momento da descoberta desse corpo, a gente começou a fazer diligências ali na região. É uma região bastante rica de câmeras de segurança. E, rapidamente, a gente conseguiu a informação, através de informantes, que os suspeitos eram um casal, um homem e uma mulher, que teriam matado essa pessoa. Através de várias imagens de segurança, muitas horas de imagens que a gente analisou, com o auxílio do pessoal ali do Araguaia Shopping, a gente conseguiu identificar esses suspeitos, até então, não por nome, mas quem seriam esses dois, e conseguimos ver a forma que eles fugiram de lá, através de um táxi. Através disso, a gente continuou as diligências e encontrou os dois numa casa, no setor Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia, cerca de 10 horas após o fato. Com eles, a gente apreendeu diversas porções de drogas, celulares, produtos de crime, tudo advindo aí do tráfico de drogas. Com relação à motivação, a gente acredita que tenha relação com essas disputas por tráfico de drogas, ali é uma região dominada pelo tráfico, muita venda, muito usuário de drogas, ela assumiu que era traficante de drogas, então a gente acredita que alguma desavença relacionada a isso tenha levado ao fato. Agora é uma duplinha que já é conhecida ali na região, né? E eu queria que o senhor contasse isso pra gente, porque, segundo algumas pessoas que trabalham ali, principalmente na madrugada, ficaram até felizes com a prisão, né, dessas pessoas. Sim, é uma dupla conhecida, é sabido ali na região que eles atuam como traficantes de drogas, dão muito trabalho ali, principalmente pro pessoal da segurança, porque estão sempre armados com facas, já tentaram esfaquear outras pessoas, entre elas até um segurança ali do Araguaia Shopping, a gente conseguiu inclusive imagens nesse sentido de dias antes do fato, e são pessoas com histórico bastante violento, ele tem uma ficha criminal bastante extensa, com passagem por roubo, tráfico de drogas, homicídio, e ela também por tráfico de drogas. É, a gente fica pensando, né, Silvia, a pessoa com extensa passagem em crimes tão graves como esses, né, que o delegado acabou de dizer aqui, e pessoas que estão soltas ainda, cometendo mais crimes. Realmente aí agora vai restar a averiguação a respeito da motivação desse crime, né, que o delegado disse que acredita ser pelo tráfico de drogas, Mas as investigações continuam, né, delegado? Sim, continuam, porque nesse período de flagrante, a gente colheu bastante coisa, mas tem várias outras diligências importantes a serem feitas, e com elas, certamente, a gente vai conseguir elucidar toda a dinâmica criminosa. Eles continuam presos, então? Os dois estão presos preventivamente, passaram por audiência de custódia, e o Poder Judiciário entendeu pela conversão da prisão em flagrante, em preventiva de ambos.